Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar os vídeos você receber a notificação e não esquece de ativar o sininho. Muita gente não está recebendo notificação porque tem que ativar o sininho, tá? Então aí eu posto vídeo e você não fica sabendo. Bom gente, hoje o vídeo é mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Já vamos começar com projetos aí outono e inverno, né? Eu sei que tá calor ainda, mas já vamos começar para ir adiantando. Veio aí dos projetos outono e inverno, eu sempre vou fazer uma peça ou outra que dá para a gente usar aí quando fizer mais calor. Mas um detalhe, os tecidos que eu escolhi, mesmo sendo peças outono e inverno, dá para usar numa meia estação, tá? A não ser esse daqui, que esse aqui já vai ser um pouco mais quentinho, então já não dá. Esse daqui já é um pouco mais para o frio mesmo. Mas esses dois aqui, dá tranquilo para usar numa meia estação aí, num dia que tá um ventinho, tá? Então dá tranquilo. Para quem trabalha em ar-condicionado, então foram essas as minhas escolhas lá do Saia de Saia. Vou mostrar tecido por tecido, vou falar mais ou menos o que eu tenho em mente aqui, o que nós vamos fazer, tá? Lembrando que o Saia de Saia é uma loja, eles têm loja física, loja online e dá para comprar pelo WhatsApp. Eu vou deixar postando aqui na tela o WhatsApp da Baby. Gente, ela responde vocês super rápido, ela tira foto, é um amor a Baby. Tá postando o WhatsApp dela aqui, para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Quem quiser conhecer a loja física, vale super a pena, porque tem muita coisa, eles não vendem só tecidos, além de tecidos, aviamentos, eles vendem roupas prontas, eles estão com uma coleção linda de peças de roupas prontas. Então, se você não sabe costurar, vale a pena dar uma passadinha em uma das lojas físicas, que fica uma em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Se você não mora perto, não tem problema, como eu disse, eu não sou, eu não moro em nenhuma dessas lojas, eu sempre pego tudo pelo WhatsApp com a Baby, então, tá? Por isso que eu falei para vocês que ela atende vocês super rapidinho. Eu pedi foto para ela, ela manda foto das cores que tem, tá? Então, pode mandar aí para ela, que ela tem um atendimento muito top. Toda semana chega novidade lá no Saia de Saia, então, tipo, né, a gente fica perdidinha no que pegar. Vamos lá, então, eu vou mostrar os tecidos um por um, lembrando que as cores que eu escolhi não precisam ser necessariamente as cores que você vai escolher, tá? Que nem este daqui, eu sei que tem três tons, tem o rosa, tem o azul e tem o branco, meio off-white, né? Eu peguei o rosa, aqui não está mostrando tanto por causa das luzes, mas ele é um rosa bebê. Vem super bem embaladinho, eu nem tirei da embalagem para mostrar para vocês, já veio tudo no saquinho, super cheirosinho, chega super rápido, elas enviam pelo correio para todo o Brasil, tá? Então, chega super rapidinho. Agora, eu vou tirar do saquinho e mostrar para vocês aqui os tecidos mais de pertinho. Bom, vamos começar por essa pele, deixa eu desligar aqui a luz para ver se vocês conseguem enxergar a cor real. Melhorou, tá vendo? Ele é um rosa, um rosa bebê, tá? Ele é super lindo e, ó, do avesso dele é assim. Então, a gente vai colocar fogo. Eu vou fazer um tal super em alta, esse tipo de tecido, essas peles, esses casacos, né? Com esses tecidos mais fofinhos. Então, para fazer de forro, eu peguei este setinho aqui, que, gente, este setinho aqui está muito diferente. Eu não sei que tecido, que setinho que é, mas ele, nossa, ele, nossa, ele está muito lindo. E ele também é um rosa, tá? Eu vou... Dá para vocês verem? Não está dando para ver. Eu vou mudar o formato, vai ficar um pouco mais escuro, mas só para vocês conseguirem enxergar a cor real do tecido. Olha, eu apaguei, então, as luzes e mudei o formato aqui da câmera para vocês conseguirem enxergar a cor real. Tá vendo? É tudo um rosa, ó. Tá vendo? Deixa eu acender uma aqui, ó. Para ver. Aí, agora sim, ó. Esta está bem mais próxima da cor real do que do outro jeito que eu estou gravando. Tá vendo? Então, este daqui a gente vai usar de forro, porque, né, olha só, o casaco, como que ficaria do outro lado? Ele não é duplo. Então, a gente vai usar este setinho aqui como forro, tá? O setinho, ele não tem elastano. Eu peguei 1,60m desse setinho. E essa pele, ela tem elastano, tem bastante elastano, tá? Então, isso vai ajudar... Eu peguei um tecido sem elastano justamente para dar uma estruturada na peça, entendeu? Por quê? Porque eu quero que ela fique mais... Eu não quero que ela fique, né, esticando, esticando. Eu quero que ela tenha aquele... Aquela vestibilidade, né, que de esticar, né, para a gente ficar confortável. Mas eu não quero que ela fique, né, toda meia molengata, porque esse tecido aqui, ele é bem molinho. Então, um tecido que ele não tem elastano, ele vai dar uma estruturada na minha peça. Por isso que eu peguei um tecido sem elastano. Mas, se você quiser que fique bem confortável, você pode pegar até uma malinha para colocar de forro aqui, tá? Esse daqui eu tenho R$1,70 e esse daqui eu tenho R$1,60. Eu peguei menos porque eu estava pensando em não colocar na manga. Não sei ainda se eu vou colocar na manga. Por isso que eu acabei pegando menos, tá? Aqui a gente vai fazer, então, um casaco. Vou deixar passando a foto aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para mim fazer com a touca a quantidade de tecido que eu peguei. Se não der, eu vou fazer um casacão. Casacão não, né? Um casaco. Se der para pôr a touca, eu vou fazer com a touca. A princípio, a intenção é sim colocar essa touca do jeito que está passando a foto aí para vocês, tá? O próximo tecido também tem várias cores. Gente, tem várias, várias. Entra lá no site, que esse daqui está disponível no site. Aquela pele vocês não vão encontrar no site, então manda um WhatsApp para a Baby, tá? Essa malha aqui é uma malha tricô e eu acho muito bacana, né? Porque, tipo, já vem pronto o negócio. Olha de portinho como ele é. Eu peguei no cinza escuro. Ele tem elastano, tem um metro e meio. Gente, eu achei, né, que ia ser transparente. Então, eu tinha pegado para fazer uma blusa, tal. Eu peguei só um metro e meio, mas não é transparente. Gente, esse daqui eu quero fazer um conjunto de calça, blusa. Ia ficar show. Ia ficar show. Então, só que eu só tenho um metro e meio. Não vai dar para fazer o conjunto. Mas, gente, ia ficar maravilhoso. Um conjunto. Ele não é transparente. Tem bastante elastano, tá? Que nem eu falei, dá para usar aí numa meia estação, porque ele não é grossão. E a gente vai costurar esse daqui na máquina. Dá para costurar na máquina reta, dá para costurar no overlock. E você fica com uma blusa de tricô. Eu já trouxe aqui para vocês um tricô bem mais pesadão, lá do saia de saia. Que a gente fez uma blusa com uma galona, né? Não sei se vocês lembram. É um tricô bem pesadão, aquele lá. Não é igual. Esse daqui é bem diferente, tá? Mas dá para costurar na máquina normal, tá? E o próximo e último tecido, que também tem muitas opções de cores, é essa malha lurex. Que eu estou, assim, encantada com essa malha lurex. Gente, vocês não têm noção do brilho disso. Sério. Vocês não têm noção. Olha isso. Não é transparente, tá? Eu também fiquei chocada, porque geralmente malha lurex, elas são transparentes, né? E essa daqui não é. A qualidade dela é top. Tem elastano, né? Como eu disse, é uma malha. E tem muitas cores lá no site. Eu peguei esse tom de rosa. E, gente, eu estou até perdida, porque eu não sei. Olha, é sério. Eu tenho 1,80m desse daqui. Esse aqui eu peguei 1,80m. E eu nunca vi uma malha lurex de tão boa qualidade. Eu estou passada com a qualidade dessa malha. Quero fazer um projeto bem bacana, porque, gente, até calça dá para fazer. Nossa, uma calça. De... Com esse brilho. Sério. Olha, estou pensando seriamente em fazer uma calça, viu? Não sei. Mas uma calça com esse brilho ia ficar show, hein? Vocês não têm noção do brilho. Aqui não consigo mostrar para vocês o brilho real. Deixa eu apagar um pouco as luzes. Vocês viram quando eu apago, ó, e acendo? Gente, brilha demais. É muito linda essa malha. Eu amei. E tem muitas cores. Já queria uma de cada, né? Bom, então estão aqui as minhas escolhas lá do Saia de Saia. A gente vai fazer os projetinhos aí. Então, já corre. Porque, gente, eu falo para vocês. Não fique esperando eu vir com o projeto para comprar. Porque depois acaba e vocês ficam reclamando. Vocês mandam mensagem para mim. Ah, você postou o vídeo, mas não tem mais o tecido. Por isso que eu falo. Já corre lá. Compra, porque eu vou fazer. Eu vou trazer outros projetos, tá? Se vocês tiverem sugestões de projetos, de peças, mandem para mim. Pode mandar por e-mail. Quem for lá do grupo do WhatsApp, pode pôr as fotos lá no grupo, tá? A única peça, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer já, que eu já sei o modelo, é com esta pele. Então, se vocês tiverem sugestões para os outros dois tecidos ali, pode me enviar, tá? Que se eu não estiver aqui no canal, quem sabe, né? A sua peça não pode ser escolhida aí. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também tem todos os links do Saia de Saia. Inclusive, tem o Instagram deles lá, que é onde a Lu posta tudo, as novidades tudo em primeira mão. Então, vale a pena seguir, tá bom? É só clicar na setinha aqui embaixo, que aparece todos os links para vocês. Clicou, já vai direto para o site, já conversa direto com a Baby, já vai para o Instagram, para o Facebook, tá certo? Bom, pessoal, então espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente vai estar fazendo uma dessas peças aqui. Tchau. Tchau.